Já para o Tenho Jesus, o nome é Tofia, certo dia, Caim e Abel ofereceram um presente a Deus. Caim trouxe dos alimentos que creteram no campo e Abel trouxe tua melhor ovelha. Jeová gostou de Abel e de teu presente, mas não gostou de Caim e do presente dele. Sabe por quê? Não era só porque o presente de Abel era melhor do que o de Caim. Era porque Abel era bom, amava Jeová e teu irmão, mas Caim era muito mau, não amava teu irmão. A ti Deus disse a Caim que ele devia mudar, mas Caim não escutou, ficou muito dangado. Porque Deus gostou mais de Abel. Então Caim disse, Abel, vamos já ao campo? Lá, quando estavam todinhos, Caim bateu no teu irmão. Abel, tão forte que o matou. Abel morreu. Mas Deus ainda, mas Deus ainda te lembra dele. Abel era bom. E Jeová nunca esquece de gente atingir. Por isso algum dia, Jeová, Deus, vai trazer Abel de Jó de volta à vida. Então Abel nunca mais vai ter que morrer. Vai poder viver para sempre. Irmãos, será bom conhecer gente boa como Abel, mas Deus não gosta de gente ruim como Caim. Dito depois que Caim matou teu irmão, Abel, Deus o castigou, mandando para longe de tua família. Quando Caim foi para outra parte da terra, levou com ele uma de tuas irmãs. Ele era muito rebelde, né? Ela ficou tendo a tua esposa e eles tiveram filhos. Outros filhos e filhas de Adão e Eva, que cadaram e também tiveram filhos. Em pouco tempo, houve muita gente na terra. Irmãos, vamos ter bom como Abel. Fazer a vontade, papai do teu. Deus te abençoe. Um beijo da Sofia. Já para o teu Jesus, o nome é Tofia.